E Bariri, hein, rapaz? Oi, é Bariri o problema? Não, o problema é que tem gente meio desajustada por aí, né? Problema de violência a gente tem em todo lugar e ela acontece sem que a gente espere. Mas teve gente que fez força para o pior se materializar na cidade de Bariri esse fim de semana. Desavença entre mulher e ex-marido, ex-mulher com ex-marido. Ex-marido arrumou uma companheira que comprou as dores dele e mais do que isso, jurou matar aquela que foi um dia esposa. Aí, um rolo danado, né? Vocês entenderam bem. A ex-mulher tinha problema com ex-marido, que arrumou, esse cara arrumou uma outra companheira. Tem que fazer desenho às vezes, né, Juninho? Ele estava vivendo já bem com uma outra, mas nunca se deu legal depois de ter se separado da ex, né? A menina parece que pegou um revólver. Ou o ex, ou o cara mesmo pegou, porque ele está preso também. A menina que matou a mulher lá na frente da Santa Casa está presa e o ex-marido também está guardado na gaiola. Pensa num pandareco que rolou na cidade de Bariri, a reportagem vem agora. Mais um caso de ciúmes que acaba em tragédia, desta vez em Bariri. A confusão começou por volta das seis horas da manhã em frente à Santa Casa e terminou com a morte de uma mulher. A motivação? Ciúmes. O que a Polícia Militar constatou é que antes dessa discussão, o filho do atual, do namorado da altura do crime, ele estaria sendo medicado, socorrido, por conta que ele foi vítima num acidente de trânsito. Então, essa pessoa lhe deu entrada no PS para ser atendido devido a ferimentos de uma ocorrência de acidente de trânsito, onde foram lá verificar a situação de saúde dele, a vítima, a autora, e lá acabaram se encontrando e iniciou-se a discussão que ensejou aí nos disparos. Depois de discutir com a ex-esposa do atual companheiro, a jovem de 20 anos voltou para a casa onde o casal morava. Pegou uma arma com numeração raspada e voltou para a Santa Casa da cidade. E foi exatamente aqui onde o crime aconteceu. Ela disparou mais de quatro vezes contra a vítima, que não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Thais tinha 28 anos. Os disparos também atingiram de raspão o homem, que foi socorrido e se recupera bem. A criminosa acabou fugindo, mas foi presa cerca de duas horas depois do ataque. Após uma informação anônima, a polícia militar chegou no paradeiro da suspeita, da autora do homicídio. Então, em torno das sete horas da manhã, ela foi detida no terminal rodoviário do município de Bariri, realizado busca pessoal, com ela foi localizado a arma do crime, que é um revólver Taurus, de duas polegadas, com numeração suprimida. Ele estava municiado com uma munição intacta e quatro deflagradas, que é justamente o número de disparos que houve no local. Ela foi indagada quanto à autoria, ela acabou por confessar o crime, onde foi dada a voz de prisão em flagrante pela polícia militar. Ela vai responder por porte ilegal de arma de fogo e também homicídio qualificado, quando há intenção de matar.